Preste atenção, Sté e JP. Vamos lá. Vocês vão ter que responder todas. Vocês vão ter que ir com calma daqui, jogar a bolinha. Toda vez que a bolinha errar, vocês vão virar um shot. Então vai com muita calma. Não pode jogar assim, tem que ficar na cama. Não, pode jogar assim. Vai ficar na melhor. Joga com calma. Não, não. Ok. Para o ímpar. Só a bolinha quica, se ela bater lá. Para o ímpar. Vai, para o ímpar. Ímpar. Par. Ah, é legal. Pode começar. Aí eu começo? É. Qualquer. Aham, qualquer uma. Vai, bebe. Vai, JP. Vai, bolinha. Só ele que bebe, né? Ah, tá. Só a vez. Era o que isso aí? O que era? Não sei, mas tem um gostinho diferente. Uhum. Leve. Agora sou eu. É gin. É gin. Cheiro de flor. Pode ser gin, tequila. Amiga, vai com calma. Você pode fazer assim, devagar. Tá bom. Não precisa estar longe. Você pode gostar aqui. Tá bom. Acertou? Dez. Tcharararã. Sou boa, divulgada. Estéreo. Vira um short. Ah, tá de bruta. Amei. E tira uma peça de roupa. Pode ser o sapato. Tá bom. É, porque se eu tirar aqui também eu fico pelada, né? Só tem uma peça. Toma. Ai, gente. Então tira um só. Porque se tirar a outra, você ainda tem o outro. Tira só um tênis. E deixa a meia. É. Isso. Dá. Não sei o que tem isso aí. É água, né? Não, tem água. Não, é tudo. Parece flor. Tirei o meu tênis. Vai. Põe devagar. Não, ele vai errar de novo. Então vai. Amor de céu. Boa sorte. Que que era? Pular flor de novo. Vai ser. Pular flor de água de flor. Pular de flor, sabe? Vai devagar. Estica a mão. Tá. Cinco ou seis? É, sete. Não, você falou cinco ou seis. É, sete ou seis. Sintezinho. Eu que bebo e ele que bebo. O que faz para aumentar a relação com o parceiro? É uma amiga. Não! Ela me chamou. Eles responderam juntos, Felipe. O Felipe riu. Ele quer ter uma música, você sabe, né? Qual? Você nunca viu a música com a Pouca e com a Tainá? Qual que ela sabe? Só com nós dois já é bom. Com nós não é você. Vai. Canta, deixa eu ver. Eu comecei assim. Será que isso é verdade? Achei que tá de sacanagem. Você me deixou na maldade. Me chamou pra fazer homenagem. Só com nós dois já é bom. Com mais uma você me complica. Tô com a mente a milhão só imaginando. Eu vou ser a sua amiga. Ai, ai, ai. As duas jogando por cima. Ai, ai, ai. Isso aqui tá uma delícia. Ai, ai, ai. E eu já tô quase lá. Eu vou. Amor, esse jogo te sale. Vai, JP. Vai, JP. Eu, se eu fosse o seu, eu esticava a mão. Não, assim. Amor. Continua. Vai brincando. Não acredito. Você vai acabar esse jogo, você não vai acertar nenhum porém. A próxima tem a diferente. Ou não. Vai devagar. Estica a mão. Ela é boa, né? Ela é boa. Doze. Se tivesse que pedir algo de Natal que vai se realizar em breve, o que pediria hoje? Ah, eu acho um dos projetos que a gente tem hoje. Pode falar algum, não? Pode. Pra, pra... Fala o doce, escola. Pronto, já falei. A minha escola de dança. 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 Você vai lá, né? Óbvio. Vai, JP. Vai mudar o método ou vai ficar igual? Vai ficar igual até o certo. Vai vestir o erro, né? Devagarzinho. Óbvio. Quatro. JP. A vela venceu. Fala a primeira letra de alguém conhecido barra famoso que se decepcionaram por algum motivo ao conhecer. Só a primeira letra. L. L? Tá. Vai, Esté. Boa sorte. Temos alguns numerozinhos ainda. Uau. Seis. Ela é boa, né, Gi? É boa. É, muito boa. Ela é legal. Por qual motivo vocês brigaram pela última vez? Ah, é o POD. Putz, foi o POD. Que POD? O POD. O POD. De fumar? É. Ah, por quê? Na festa da... A história do POD. Ah, conta, conta. Foi na festa do Moçamento da Virgínia. O que aconteceu? Não, eu vou usar a minha versão depois. Não, você não tava fofo. Eu gosto disso. Você não tava bem. Iiiiih! Nesse clima de Natal. Conta. Não, é porque ele tava bêbado. Ah, vai. Aí ele tava lá no palco, né? Até então, ok. E aí a menina, a gente sabe... É Gisele? Giovana. Que ritmo de Gisele? Que louco. Ô, Gi, então. Vê se você concorda comigo. Calma, Gi. A gente sabe quando a pessoa tá na maldade, não sabe? Sabe. A outra pessoa. A menina chamou ele pra, tipo, tirar foto. Até então, ok, né? Foi, não sei lá o que e tal. Ok, né? Aí ela foi, tipo, pediu o POD pra ele. Ele foi e deu pra ela fumar. Sendo que o POD é individual, meu filho. Não tem que dar pra... É, é individual mesmo. Não é amigo. E outra, nem conhece a menina, não é amiga nem nada. Se fosse amigo, ok. Ela é conhecida? Gente, eu não dou tanto valor assim, é o POD. Eu não dou tanto valor assim. Aí, beleza. Aí ele olhou pra mim lá do palco e foi já assim, né? Aí ele já... Ferrei, né? Aí ele desceu lá e eu não... Sai daqui, aquelas... Aí... Go! Aí sabe o que ele foi fazer? Foi falar pro amigo dele pegar o POD. E aí, nem ele, nem o amigo dele. Eu tinha tentado. Eu falei, moça, me dá esse POD que você vai me complicar. Aí ela, não, eu vou te dar o POD. Aí eu falei, meu amigo, pede o POD lá que você não... Nem ele, nem o amigo dele conseguiu pegar o POD. Aí eu fui lá e peguei em cinco segundos. O que você falou? Eu só falei assim, tem como você devolver o POD do meu marido que não é seu? NÃO! Você pra presidente, amei. E sabe o que é o pior? Quando eu peguei o POD de novo, ele acabou. A p*** foi que? Ai! Vai, sua vez. Aí é você. Dá licença. Eu amei, Stéria. Não, mas eu tô errada. Eu não preguntei. Eu também. Eu ganhei, não tinha jogado não. Vai. Nunca bateu, nunca bateu com ninguém no show, mas quase bateu. Nossa. Nossa, uma festa da Virgínia Fonseca. Se acabar aí, você acabou o jogo, hein? Se acabar as bebidas aí, que estão obrigada a esmola tudo. 14. Agora eu não vou arrumar isso. Ó, Stéria, vira um short. Não. Esse joga vai para a dançada. Outro tênis. Tô. A minha outra meia tá furando? Aquelas. Essas meias que não sei. Vai que você tira a meia, vai que tem outro tira a roupa. Não, eu tô arrumando aqui, porque essa minha meia é aquelas pequenininha. O que que é ela? Uma coisa muito ruim. Ó. Dói. Ai, quando é ruim, sem água, dá descarga. Ah. Nossa, JP. Coitado. Gente, nem precisa de after hoje. E fazendo tchan, tchan, tchan. E você não bebe? Eu sou o apresentador. Apresentador. Ah. Ó, toca aqui. Toca no meu bumbum. Olha. Três é bom. Você é muito boa, amiga. Três é um bumbum. É. Três é um. Pala a letra de alguma conhecida barra famosinha que você sempre, vocês sempre dão uns beijos e você adora ela. A. Quem? Não, que sempre dá uns beijos assim? É. Amanda. Põe. Amo. Vai, JP. Olha. Onze ou quinze. Vai, amor. Tá lerdo. Já tá lerdo, já? Aí é bem legal. Cante uma música enquanto o parceiro dança. Olha que bom que você tirou. Mas a gente não ia ter. Você que tá aqui no parceiro. Tá. E ela sentou. Ai, no começo. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. E eu falei, calma, amor. Espera, por favor, deixa eu respirar um pouco. E ela sentou e gostou. Ficou e gostou. Eu, eu louco chefe e me chamou de amor. E ela sentou e gostou. Ficou e gostou. Chama do dia, amor. Gente, eu tô chocado. Aguenta isso. Vai. E nesse clima de Natal. E nesse clima de Natal. Olha. Oito ou um, Miguel. O que não curte muito na RH? Justifique, justifique. Não sei. Fala. O que você não curte na RH? Então, eu não lembro lá. Eu não curto. Tem alguma coisa que eu não curto? Eu sei. Ah, tem, tem. Tem uma coisa que você não curte. Não, porque a Estela é muito apertadinha, sabe? Aí... Esse clima de Natal. Não, podia? Chegou um vírus maior que encomenda. Não, podia? Podia, aí, aí. Não, mas aí tem que ir muito devagar. Às vezes a gente chega bem assim, tá no apetite. Às vezes eu esqueço de... Calma, aí ela... Ah, não, eu... Ficou me machucando, tá? Não, não, não. Ai, calma. Eu sei o nome. Eu sei o nome. Apertado. Vai. Eu não queria errar, óbvio. Calma. Nossa. Ele vai tirar o pra mim uma vez, né? Não. Estiga a mão. Gente, confira o problema de vinho. Estou bem. Ah, é o meu. Aqui, ó. Vai, daqui, meu. Os meus talentavam. Caiu. Essa, ok. Ele vai. Vai, fica a espada. Pode deixar a mão. Calma, deixa a mão. Gente, olha esse aqui. Você vai assistir aqui. Deixa eu ver. É aquele jeito, ó. Vai. Errou. Ah, gente. Só a mão. Vamos lá. Bora. Vai. Presta, meu Deus. Estica a mão assim, solta. Estica. Alô. A gente quer o quê? Vai, amor. Estica. Pode fazer. Não, vai. Ele já pergunta. Ele já pergunta, entendeu? Entendeu? Olha! Ela não precisa. Por qual motivo você saiu na página de Jovoca pela última vez? Por qual motivo? Pela última? Ah, eu sei quem foi pela última. O quê? Não, do casamento. Foi, eu também. Foi, acho que era. Gosto. Vai. Foca aqui, JP. 3 a 5. 13. 13. Escolha apenas 3 amigas para continuar no próximo ano com vocês. 3 amigas? É. Vou chamar amizade, sincera. Não, mas é amizade. Amizade real. Tipo, amizade. Não é nada... Não, eu não sei se é esse desse depois, né? Não, amizade real, vai. Tá. Tati Nunes. 3 amigas. Uhum. Tati Nunes. Amanda. E a Fábia. E a Fábia. Que a Fábia é ciumenta. Fábia é jazmine. Vem. Fábia, se não falar, o nome da Fábia aqui. Meiga, te amo. Que bom que você é, que boa. Espero que eu tenha aquele, 9 e 2. Hoje, quem você segue por educação? Ninguém. Primeira letra. Eu não sou... Amiga, deve ter alguém. Eu não sou falsa, não. Não sou falsa. Você segue, por exemplo, a mulher de algum MC que é amigo dele só por educação? Não. Não? Não. Não gosto. E eu também, tipo assim, que é uma pessoa que eu, várias pessoas também, que eu já seguia e alguma coisa que fez que eu não gostei, eu deixei de seguir. Exatamente. Só que... Quatro. Isso aí que é o problema. Quatro. Nossa, de céu, você tá muito bêbado. Ai. Já quero um beijo de novo. Eu caí com uma testa. Pegou. Que ódio. 3. Calma. E ela senta no... Dois. Ó. Vai, pensa. A última. Quase voltou, velho. Ah, não. Não conseguiu. O que é que vocês estão virando? Fala. Algo maligno. O que é? Fala. Ah, não sei. Não conseguiu. Vodka, vodka. Vai. Gente, agora... Errado. Mas eu tô curioso. Bebe. Eu vou falar. Obrigada, se liga, hein? Essa é de alguns, vocês dois. E essa é do outro. Quem que é essa daqui? Eu. Virou um shot. Não tem mais. Graças a Deus. É. Fala em três lugares diferentes que você já fez amor com ele. Eu vou falar diferentes. Pris. Ah. Não tem muito na vida. Carro. Carro. No mar? No mar não. Na praia? Piscina já? Piscina. Piscina. E o terceiro. Grava o que eu tinha falado. É. E é sobre isso. Feliz Natal! Tchau. 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 Obrigado.